Você conhece a história do irmão do piolho? Tinha um irmão muito zeloso, mais chique, e tinha um outro meio assim, sabe? E esse tinha piolho. E o irmão mais chique, ficava assim pra ele aqui, ó. Ih, vou te bater? Fácil, né? Boa. Ele corria. Tava lá na missa, olhava pro irmão. Um dia os dois saíram pra passear, e o irmão mais elegante, não sabia nadar. O bote virou e ele caiu na água. E o irmão lá do piolho nadava com o peixe, né? Ele foi nadando e chegou na beirada. Aí o outro irmão falou assim, me salva! E desceu. O outro ficou esperando. Quando ele voltou, falou assim, te salvo se você não me implicar nunca mais. Ele desceu. Depois disso, ele subiu. Morreu implicando o irmão. Não dá, né meu irmão? Não dá. Ah, isso chama irmão do piolho. Agora eu te pergunto. Isso tá longe das nossas casas? Não. Você vê, tem irmão que faz questão de brigar com outro irmão. E é por coisa pequena. É implicância mesmo. Mude isso, jovem. Os seus pais ficam tristes. Com o filho que briga. A alegria do pai e da mãe é ver os irmãos unidos. Então divisão, gritaria. Isso é meu, te mata e pega cabelo. Não, 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 não. Isso aí não está certo, não. Muda de vida. A alegria do pai e da mãe. Obrigado.